Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, se liga só, tamo aí no Autódromo de Londrina, viemos olhar o evento Superbike, eu acabei de sair da oficina do Fiore, por isso que eu tô com o kitzão, fui lá mostrar pra um amigo dele, ele foi lá fazer um vídeozão da Smurf também, e se liga só, conseguimos colocar o kit inteiro no estacionamento aqui do Autódromo, tamo aí no Autódromo, então bora lá pra dentro, primeira vez na vida que eu vou ver um evento Superbike, ontem eu já vi os treinos, acabei não gravando aí pro YouTube, mas hoje o negócio é valendo, então bora que bora, vamos ver esse evento, vamos ver umas motos dos box ali, ficar junto nesse vídeo, se não é inscrito já se inscreve aí, deixa o like agora já pra não esquecer no final, e bora pra esse vídeo. Oi galera, tamo aí atrás dos box, vamos passar lá na frente agora pra vocês verem as motos, vou até lá no final, depois eu volto lá pela frente. E dá pra enxergar uma boa parte do Londrina lá galera. Ó galera, aí é tudo as equipes, cada box de uma equipe, 650 cilindrada, aqui tem uma R3, CBR 650, mais 1000. Ó esse, esse é chique ó, tá no talento. E aí você vê a imagem aérea, e aí você vê o teu pana, ele que larga. Apenas piloto e moto na pista. Ó que bala, só prendeu na força galera. Apenas piloto e moto na pista. Muito louco. Tem o paninho superbikes galera. Para as motos louco. Tudo no mesmo estilo de cor ó. Ó galera, tem umas bravas também ó. Mas tá fazendo, essa equipe ó, que massa a cor também é. PCM, Race 2. Tem bastante equipe galera, cada box é de uma equipe. Ó essa que bala. E aí Mas está com problemas na volta do Mazarino, porque ele vem perdendo 4 décimos por setor. O Felipinho, amigo da galera aí, acabou de ganhar, se eu não me engano, é na 600 cilindrada, por isso que eles estão comemorando aí. O Felipinho, o Felipinho, o Felipinho. O Felipinho, o Felipinho, o Felipinho. O Felipinho, o Felipinho, o Felipinho. Aí galera, aqui está sendo a premiação, quando cada corrida acaba, já é feita a premiação. Agora é a categoria mais brava, galera. O Felipinho, o Felipinho, o Felipinho. Bora menino, bora, bora Uma boa largada ao Leo Max Essa é a mais braba Dois minutos para fechamento de bote E aí galera, essa é a categoria mais braba É isso aí galera, o lesão foi esse Top demais, essas motos passam muito rápido Pena que eu não consigo filmar para vocês a pista inteira Mas é muito da hora As motos pegam muita velocidade E sem falar que as curvas é muito da hora Ver um tipo tentando passar o outro É louco demais, quem tiver a oportunidade De uma hora ir em um evento desse Vai porque é muito louco Então é isso aí, valeu quem olhou o vídeo até o final Se não é inscrito, se inscreve Para dar aquela fortalecida, deixa o like aí também E é nóis, até o próximo vídeo E aí E aí E aí